Bom dia, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, irmãos e irmãs acompanhando a programação da Rede Vida, o canal da família, a TV dos filhos e filhas do Pai Eterno. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de maio, primeira sexta-feira em que recordamos o nosso amor ao Sagrado Coração de Jesus, especialmente neste mês dedicado a Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, a Filha Amada, querida, do Divino Pai Eterno. Programa Pai Eterno, começando e no programa de hoje, claro, como sempre, a gente traz para você as informações desta obra de evangelização que realizamos juntos. E agora vamos acompanhar uma linda entrevista que vai fortalecer a nossa fé na devoção ao Divino Pai Eterno. Acompanhe com muita atenção. E hoje vamos falar sobre o mês de maio, mês que estamos vivenciando, considerado dentro da Igreja Católica o mês mariano. E para falar a respeito disso, trazer mais detalhes e o porquê de considerarmos o mês de maio o mês mariano, ao meu lado, o Padre Valmir Garcia. Padre, bom tê-lo com a gente, porquê o mês de maio é o mês mariano? Prazer é meu estar aqui com você, Alex, e com todos os telespectadores. A Igreja, ela sempre olha para Maria como aquela que foi, e biblicamente isso está registrado, a escolhida entre todas as mulheres para ser a Mãe do Salvador. Então a importância de Maria, ela é muito grande dentro da história da salvação. E nós temos dentro da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nós aqui em Goiás, nós rezamos assim, que em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dEle. Ela é o caminho, e eu sempre gosto de dizer isso, é a seta que nos indica o caminho que é Jesus. Então a Maria é a seta, a indicadora, aquela que pede assim, olha, façam tudo o que Ele disser. Por isso a Igreja escolhe, durante o ano, dois meses, considerados meses que tem como objetivo o destaque da figura de Maria. O mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, propriamente dito, em que nós refletimos a presença dela, a visita que ela faz à sua prima Isabel, o serviço que ela presta à Igreja dentro da história da salvação. E também o mês de outubro, que é o mês do rosário, em que nós valorizamos a devoção à Maria. Mas o mês de maio, ele é destacado como o mês em que nós valorizamos a presença de Maria, que foi a escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador. Padre, queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito também dessa veneração, né, do católico por Maria. É que muita gente até confunde adoração, veneração, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Certo. Olha, Maria, ela não é deusa, portanto ela não é objeto de adoração. Nós não podemos adorar Maria. Maria nós veneramos, ou seja, respeitamos, acolhemos como aquela que, repito, foi a escolhida. Deus a escolheu, achou-a cheia de graça e por isso o Evangelho de Lucas fala que ela é a bem-aventurada entre todas as mulheres porque acolheu com seu sim a proposta de ser a mãe do Senhor. Por isso a igreja acolhe, ama, venera, respeita e tem Maria como uma intercessora. Lá no Evangelho de São João, lá nas bodas de Canar, nós vemos algo muito especial que diz isso para nós, Alex. que Maria, quando ela vê que falta vinho na festa, ela chega para Jesus e fala, olha, eles não têm mais vinho. E depois ela diz para os serventes assim, façam tudo o que ele disser. Então é uma proposta que Maria apresenta para nós, fazer tudo o que Jesus fala para nós, nos ensina, nos ordena. E isso para nós já é sinal de que nós devemos amar, devemos cultivar o amor a Maria porque ela é a indicação de fazer a vontade de Deus expressa em Jesus. E são muitos títulos, né, que são voltados a Maria. Queria saber especificamente do senhor, se tem algum título que o senhor gosta mais desses que Maria carrega. Bom, eu tenho uma predileção por causa da minha congregação redentorista. Nós temos Maria como patrona da nossa congregação, sob o título de Imaculada Conceição. Mas a nós, a congregação, foi entregue uma especial devoção que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, aquela que é a Mãe do Perpétuo Socorro, que é Jesus. Então eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande por esse título, né. A indicação de Maria como a Mãe do Perpétuo Socorro. E o Papa, há mais de 100 anos atrás, ele entregou o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, dizendo assim, façam com que ela seja conhecida no mundo. Então é uma missão nossa, redentorista, de apresentar Maria sob esse título, Mãe do Perpétuo Socorro, para que nós possamos olhar a intercessão e também a indicação que ela faz. E esse ícone é belíssimo, porque Maria está com a mão direcionada, toda aberta para Jesus, dizendo, olha, é Ele que vocês devem seguir e não a mim. Então isso é um título especial que me ajuda muito a refletir sobre a importância de Maria na minha vida e na vida do cristão. Legal. Padre Valmir Garcia, e assim, mês de Maio, Mês das Mães. Nada melhor do que celebrar com o mês Mariano, né? Com a nossa mãe. Nada melhor do que colocar Maria como Mãe das Mães, modelo de mãe para toda a humanidade. E chegou aquela hora especial de agradecer, junto com os nossos irmãos e irmãs, mais uma bênção recebida. É o momento nos braços do Pai. É uma alegria muito grande estar aqui na casa do Pai. Muitas vezes já vim aqui. Hoje eu tive a oportunidade de dar essa entrevista. Para mim é um milagre de Deus. É o paraíso aqui na Terra. Meu nome é Maria da Conceição de Oliveira. Sou de Pará de Minas. Moro lá há mais de 40 e tanto, mais de 50 anos. Quero agradecer, só agradecer o Divino Pai Eterno por essa graça de poder estar aqui na casa do Pai. E agradecer a Deus pela minha vida. Eu estou com 75 anos. E dou graças ao meu Pai Eterno pela essa graça de poder estar aqui, né? Nesse paraíso, nessa casa santa que é o Divino Pai Eterno. E agradeço a Deus pela minha saúde. Eu estive internada há um tempo atrás por uma celulgia que eu fiz. Mas Deus é maravilhoso. Eu agarrei nos braços de Jesus e Ele me atendeu. Eu fui curada de um problema que eu tive, que deu um problema muito sério. E eu fui curada, graças a Deus. Me agarrei nos braços de Jesus e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Graças a Deus, fui liberta do problema. Estou aqui com saúde para contar para todos. Só agarrar com Jesus, que Ele é todo poderoso. Eu estou curada, graças a Deus. E vou ficar curada de um problema da coluna. Eu tenho fé nesse Pai Eterno, que Ele vai me curar, em nome de Jesus. Tantos devotos já podem voltar a visitar a Casa do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. A Romaria 2022 está chegando e tem muitas caravanas que já se organizaram para vir ao Santuário. E eu quero deixar uma dica para você. Vindo à Trindade, visitando o Santuário, vai tirar aquela foto para postar nas redes sociais? Coloque uma hashtag, nós na Casa do Pai. Nós todos, irmãos e irmãs, filhos e filhas, nos encontramos juntinhos do Divino Pai Eterno. Quando você coloca essa hashtag na hora que você posta a foto, a equipe da associação, vai lá nas redes sociais, pega essa foto e coloca aqui no programa Pai Eterno. Olha só! Somos povo de Deus carinhando Para a luz da trindade sem fé Se a trindade aqui vim nos rezando Somos todos romeiros do céu Se a trindade aqui vim Que bonito perceber a alegria dos devotos de voltar à Casa do Pai, não é mesmo? Visitam o Santuário Basílica, visitam a Igreja Matriz, visitam a obra do futuro Santuário do Divino Pai Eterno e compartilham essa experiência de amor nas redes sociais. E percebem que esta obra de evangelização tem feito tanto bem a vida das pessoas que vêm aqui na Casa do Pai. Pedir e agradecer, mas especialmente experienciar esse amor do Pai por cada um de nós. E tudo isso é possível graças a você que mantém essa obra de evangelização funcionando juntamente com os missionários redentoristas de Goiás. Obrigado a você que participa desta obra. Obrigado a você que mesmo nas dificuldades se compromete com este pouco, mas fruto de um compromisso de fé e amor no Divino Pai Eterno. Graças a você, o nosso trabalho continua. E se você ainda não faz parte, mas quer participar, nós estamos inteiramente disponíveis para te dar todas as informações necessárias sobre a nossa obra de evangelização. Você pode vir à trindade se quiser fazer e conhecer de perto. Mas se não pode vir à trindade agora, ligue para nós, 62-3506-9800. A equipe da Central de Relacionamento da Associação Filhos do Pai Eterno está pronta, preparada para te atender agora e te dar todas as informações da nossa obra de evangelização. Você também pode fazer esse contato através do nosso WhatsApp. é o mesmo número, a Ângela é a nossa assistente virtual. Ou ainda pelo portal paieterno.com. O importante é que conhecendo mais a nossa obra, você percebe que pode confiar e que pode nos ajudar a fazer com que todos esses trabalhos de evangelização permaneçam, continuem sendo o dom de Deus na vida da igreja, na vida de tantas pessoas. Que o Pai Eterno abençoe a você, que o Pai Eterno abençoe a sua família e amanhã temos um novo encontro no programa Pai Eterno, aqui nas manhãs da Rede Vida. Um abraço e até amanhã. Pratique o amor em cinco passos. Primeiro passo, ouça sem críticas ou julgamentos. Segundo passo, dedique tempo para o outro. Terceiro passo, seja gentil consigo e com os outros. Quarto passo, respeite o silêncio. Todos nós temos um tempo diferente para entender as coisas. Quinto, mas não menos importante, esteja presente e preste atenção. Todo gesto de amor é uma benção do Divino Pai Eterno. Na família, no trabalho e na escola, na política e na cultura, nos movimentos populares e nos meios de comunicação, todos nós temos um chamado a testemunhar, pela palavra e pela vida, a mensagem de Jesus Cristo. em toda e qualquer realidade, a nossa missão é necessária e insubstituível. Propagar o amor do Divino Pai Eterno. Tu sabes quem tu és, e apostas alto em minha capacidade de me tornar semelhante a ti, um homem todo convertido à liberdade do reino. Repetidamente, tu me dizes que não sou filho de um Deus cobrador de impostos, mas do Deus vivo, doador da graça. Por isso, desconcerta-me tua paciência e tua disposição a submeter-te às imperfeitas instituições e imposições humanas, ansiando pelo momento em que não trataremos mais o outro como um estranho, mas como um irmão, igualmente cuidado, sustentado na existência, chamado à mesma filiação e santidade. Hoje eu te suplico, ajuda-me, Senhor, a amar como sou amado, a doar mais do que me impõe, a ser livremente obediente, pois não há recompensa maior do que me reconhecer filho do alto por não reter nada do tanto que recebi de graça.